E uma quadrilha especializada na produção e venda de charutos falsificados foi desarticulada pela Polícia Civil? Em endereços ligados aos investigados, policiais apreenderam dezenas de caixas com charutos falsificados e materiais para a preparação do produto, além de celulares e computadores. 27 mandados de busca foram cumpridos contra a quadrilha no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Dois cubanos foram alvos da operação. Um deles é responsável pela produção e falsificação dos charutos. Já o outro é dono de tabacarias em São Paulo e na Bahia, onde o produto era comercializado. Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça flagraram comunicações entre os suspeitos. Ele envolveu uma pergunta, rapaz. Você, por acaso, tem uma anilha daquela do reserva, que tem os dois ergos? Eu tenho, mas eu não sou boa. Alguém sabe para mim ter uma ideia de como fazer isso aí melhor? As investigações apontam que os clientes do grupo acreditaram que estavam comprando charutos cubanos originais.